Bom dia, leitores do Ouro de Tolo, em edição extraordinária, como se dizia antigamente. Vemos aqui comentar as novidades apresentadas pela Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval de 2020. A escola que ficou naquela situação de não saber onde iria desfilar, vira mesa, desvira mesa, acabou confirmada no desfile da Série A. E como eu já havia falado num texto anterior, que na época se pronunciava o fim da Era Luizinho Drummond, depois ele voltou atrás, e como eu comentei também em redes sociais, eu já vinha dizendo que uma reedição talvez fosse o melhor caminho à escola, tendo em vista o prazo que a Lierge deu para a entrega dos sambas, que é o dia 9 de setembro. Levando-se em conta que nós já estamos no começo de agosto, é um prazo muito curto, mesmo para uma encomenda. E ontem a escola anunciou que Leandro Vieira, o Carnaval do Ouro da Mangueira, irá fazer a jornada dupla, também assinará o Carnaval da Imperatriz Leopoldinense, o que já se comentava desde pelo menos abril, se a escola te filasse na Série A, seria o Carnavalesco. E anunciou a reedição do samba de 1981, foi o primeiro campeonato isolado, mas já vi que em 1980 ela foi campeã junto com o Beija-Fluído e com o Portela. O Sodalala, a homenagem a Lamartine Babo, e a meu ver é uma medida extremamente acertada da Imperatriz Leopoldinense, escolheu um samba campeão, um samba que as pessoas conhecem, porque a Imperatriz não tem muitos samos assim que sejam conhecidos no grande público. Tem o samba de 89, mas é um samba, como eu já disse algumas vezes, é um samba que hoje, 30 anos depois, tem alguns problemas até em termos de abordagem histórica, ainda mais com o Leandro fazendo o Carnaval, um samba extremamente conservador de 89. Aí restariam 80 ou 81, mas já tem outros escolas falando sobre a Bahia no Carnaval desse ano, a Porta da Pedra e o Madeira junto ao grupo. A Imperatriz optou por 1981, segundo consta o Carnavales queria fazer um dos enredos do Arlindo Rodrigues pela escola, e acabou se juntando a fome com a vontade de comer. A Imperatriz terá sua Darlalá, como seu Carnaval de 2020, com um Carnavalesco que hoje está na crista da onda, e eu penso que foi uma decisão acertada da escola, talvez um pouco imprimida pelo tempo, pelo tempo curtíssimo, mas foi uma decisão acertada, porque a escola vem para a Lierge, a Lierge sob uma nova configuração de estrutura, de responsáveis, houve uma mudança, como eu falei no vídeo anterior, o grupo que comandava a Lierge até 2019, não é mais o mesmo, hoje é basicamente o mesmo grupo que comanda a Liesb, então a escola não sabe muito o que vai ser esse desfile de 2020, acho que ninguém sabe direito, estou bem sincero, e optou por utilizar a sua bomba atômica, uma das duas que a escola teria, um sábado que todo mundo conhece, que todo mundo vai cantar no dia do desfile, assim, num primeiro momento, junto com a Lierge de Padre e Miguel, são as duas favoritas, e as duas desfilam imediatamente em sequência, são quinta e sexta a desfilar no sábado de carnaval, a Imperatriz vem depois, então acho que foi uma bola muito dentro da Imperatriz, de restar esse samba, um carnavalesco que mesmo se dividindo, e mesmo com as limitações financeiras da Série A, tem tudo para fazer um grande trabalho, e que já coloca a Imperatriz ao lado da União de Padre e Miguel, como as grandes favoritas, nesse momento, única vaga no grupo especial, embora eu já tenha visto o vice-presidente de Lierge, o Fábio Montebello, que também é presidente da Porto da Pedra, dizer que se depender deles vão subir duas, então essa é uma outra questão que a gente tem que acompanhar nesse pré-carnaval, só penso quanto à Imperatriz, que seria interessante trazer um cantor para dividir com o Arthur Franco, na verdade ninguém sabe se ele ainda está na escola, porque, assim, nas escolas grandes, a Imperatriz é que tem a comunicação mais, mas, assim, é uma escola mais difícil de conseguir informações, mas, assim, mesmo que o Arthur Franco não esteja na escola, acho que seria interessante trazer um outro cantor, porque, para dividir com ele, porque esse samba tem peso e merece, assim, todo o carinho do mundo, todo o cuidado do mundo, talvez o Pichulek só vai cantar em São Paulo e canta na sexta-feira, tem o Climilson Bico Doce, que é um intérprete que, eu confesso que eu ainda não entendo como é que não teve uma segunda chance de um primeiro intérprete, depois de ter feito o Império do Serra em 2015, e ali foi uma rabuda, eu já contei a história desse desfile também no blog, então, penso que mais um intérprete, para dividir o microfone com o Arthur Franco, talvez fizesse bem dentro desse novo quadro da Imperatriz, e eu acho que foi uma boa decisão tomada pela escola, assim, em termos de seu reerguimento e de tentar voltar ao local de onde ela não deveria ter saído, pelo menos mostra alguma disposição da escola, após anos e anos e anos, onde ela desfilou, infelizmente, só para constar, até que, como diz a gíria, deu ruim esse ano, um problema de pista, então, acho que, assim, parabéns à Imperatriz, tomou a decisão mais correta, mais acertada, e vamos ver agora como é que vai ser até o dia do desfile, como é que vai ser a preparação da escola, e, assim, eu penso que nesse momento a Imperatriz, volto a dizer, junto com a Padre Miguel, somos duas favoritas à Série A 2020. Um grande abraço aos leitores, e até a próxima.